O Oliver Mendes, ele é que tipo do mal? Se você for patricinha, ele vai te dar amor. Eu tenho a morta sem grau. O que diria o Oliver Mendes sofrer o meu povo? A cidade de Corypada tem no caso que ele. Ele vai te dar amor e isso é lugar. Provo deack! Ó jogadorでしょう? Dos program creeps para cá? Favos difícil? Se inscreva no canal. 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 E aí